Salve galera, beleza? Eu vou dar uma dica aqui hoje de supino para aumentar a velocidade. Só que a fase do treinamento de velocidade de força veloz e força rápida são fases finais de treinamento. Então certamente quando você fizer esta fase, você já tem que ter passado lá pela adaptação anatômica, uma boa fase de hipertrofia, uma base de força pura e vai migrando aí até chegar nessa fase. Então isso pode demorar 3 meses, depende da periodização do seu treinador aí. Mas geralmente os atletas bem treinados que já estão com 3, 4 anos treinando força, eles podem sim treinar um dia força, um dia velocidade ou podem trabalhar um dia de hipertrofia, um dia de força, um dia de velocidade. Atleta de MMA que eu estou falando, tá? Então eu vou mostrar aqui como trabalhar. Uma coisa importante do supino é entrar as escápulas no supino. Isso quando a função é força. Lembrando que quando a carga está nesta linha, meu centro de massa passa a ser meu peito. Quando você soca, o centro de massa é seu peito. Uma coisa que a galera às vezes erra é fazer, eu estou falando voltado para a luta, tá? Quem malha aí para ficar forte, hipertrofia pode ter outros objetivos. Mas luta, pensando em luta, a função da luta. Não puxar o supino para trás, porque daqui eu não tenho força para retornar. E você soca puxando atrás ou você está na guarda e soca na guarda para frente, tá? Então eu tenho que trabalhar meu supino para a função de esporte de combate mais ou menos aqui. Aqui eu tenho muita tração. Aqui eu tenho que gerar, eu tenho como gerar mais força. E pensando na luta daqui para frente, tá? Então eu vou mostrar bem básico aqui, né? Para vocês. Então geralmente eu uso uma chamada 4X, que é força explosiva. Eu posso descer em 4 segundos. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004. Cheguei e parei aqui. E aí eu soco com alta velocidade. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004. Segurei aqui. Eu gero aceleração, tá? Às vezes é bom até tirar o glúteo aqui e contrair o abdômen. Eu gosto de fazer isso, tá vendo? Minha lombar não está no supino, tá? Eu segurei e contraí tudo. Eu consigo gerar mais força aqui. Travei. Você vê que eu saio da mesa gerando a força. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004. 1.001, 1.002, 1.004. Descança 2 a 3 minutos, porque o trabalho é de potência. Potência, novamente. Eu exploro ATP e CP, que são energias base da fosso creatina. Ela dura em média de 0 a 6 segundos. Dependendo do nível do indivíduo, até 10 segundos. Mas é isso aí. Eu preciso respeitar esse time de descanso para executar de novo. A quantidade de séries pode trabalhar entre 4 e 8. Depende do seu nível de atleta também. Cada um se adapta da sua melhor forma. Salve de prato.